E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, servindo a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui com um vídeo que é um tanto quanto triste Pro Sony Vegas, né? Bom galera, vim trazer esse vídeo pra vocês pra falar que eu mudei de editor, agora eu vou usar o Premiere no lugar do Vegas E não é porque o Vegas seja ruim, e sim porque cheguei no limite Bom galera, antes eu usava o Sony Vegas, ele me serviu por muito e muito tempo, eu já trabalhei editando vídeo pra alguns youtubers Como Authentic Games, Baixa Memória, já fui filmmaker, já fui thumbmaker, já fiz muita coisa nesse mundo de YouTube E o Vegas era um ótimo editor, sempre me trouxe bons frutos e eu consegui também fazer bastante coisa Na época que eu era um youtuber, né? Até hoje, né? Mas as coisas mudaram, eu percebi que o Sony Vegas chegou no seu limite pra mim, não tenho de onde mais tirar recursos e evoluir Obviamente, eu não sou perfeito, eu não sou profissional do Sony Vegas Muita coisa ainda dá pra poder aprender, mas tem o limite, tá ligado? Tem aquele arzinho ali que não dá pra fazer mais coisa Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Premiere e realmente, pra quem vai migrar de programa, parece ser um bicho de sete cabeças Mas pelo que eu vi nos vídeos e pelo que eu já mexi mais ou menos por cima do Premiere Ele não é tão complicado assim quanto parece, é só um assustador no começo Pra você que é titano Sony Vegas, você tá acostumado com isso e tá com um pouco de receio se troca ou não pro Premiere Faça a troca, porque o Premiere, ele tem muito mais vantagens do que o Sony Vegas Veja bem, não é que o Sony Vegas é ruim, muito pelo contrário, eu gosto muito do programa, eu acho ele muito bom Então não retenha esse vídeo, não precisa disso, vai embora, não Mas o Premiere, ele tem algumas funcionabilidades que o Sony Vegas não tem Ou pelo menos é muito limitado e muito arcaico pra você fazer O primeiro ponto positivo no qual eu vejo o Premiere é que ele conversa com todo o pacote Adobe Então você pode editar um vídeo, por exemplo, no Premiere, fazer alguma coisa no After Effects, alguma coisa no Photoshop E tudo se liga no final das coisas Já no Sony Vegas eu tinha uma grande barreira que tudo que eu queria fazer eu precisava ou exportar pra um programa, renderizar e trazer pro Vegas Ou era isso, fazer no Vegas não dava certo Mas dá pra fazer as coisas lá também, fica com ar profissional, mas eu senti que o Premiere tem muito mais o que me trazer E eu vou mostrar pra vocês na prática a diferença dos programas, eu acho que nada melhor do que apenas falar sem mostrar Tá, vamos lá, eu vim pra cá agora, estamos aqui no Premiere, deixa eu botar meu fone que agora eu vou virar um editor de verdade Primeira coisa que você já vê é que ambos são pretinhos, são bonitinhos, são estilosos O Vegas é um programa muito mais simples, ele é uma edição muito mais tranquila, tá ligado? Você não precisa se matar tanto pra você encontrar, as coisas são bem óbvias aqui na verdade Tem aqui Project Media, onde você vai importar os seus vídeos pra você começar a editar Nós temos aqui o Explorer, que é pra você procurar os vídeos, pra você importar Temos as transições, inclusive tem um monte de plugin aqui no meu Vegas Porque o Vegas precisa muito desses plugins Vídeos, Effects, que são os efeitos de vídeo E Media Generators, que são as coisas pra você gerar aqui de mídia que você cria pelo próprio Vegas Aqui do lado nós temos o nosso Preview E aqui embaixo a Timeline Então é muito simples E essa daqui é a interface do Premiere Vocês veem que tem uma diferença notória nas duas interfaces Você percebe pela própria construção da Timeline É tudo muito mais fácil no Sony Vegas de você identificar Por isso muitas pessoas preferem o Sony Vegas do que o Premiere Já o Premiere, galera, você tem muito menu, você tem muita coisa E isso é assustador Mas é bom, porque você tem muito maiores possibilidades pra poder fazer aqui Ele conversa com outros programas da Adobe e isso é muito bom Aqui no Premiere nós temos basicamente as mesmas coisas que a gente vê lá no Sony Vegas Porém coisas a mais Vocês podem ver que aqui o projeto, né? Que seria aquele Project Media que tem lá no Vegas Tá aqui embaixo, no caso do default É pra você depois mudar pra onde você quiser colocar essa parafernália aqui Temos o navegador de mídia que é pra você importar coisas do seu HD Pra trazer pro Premiere Temos aqui os efeitos São basicamente ali efeitos de transição Todos os efeitos estão dentro dessa mesma aba Transição, efeito de vídeo que é o VFX Nós temos aqui efeito de áudio também Que o Premiere tem um suporte pro áudio muito mais interessante Tudo você vê por aqui Nós temos aqui marcadores também Que isso é uma coisa que eu gostei bastante do Premiere Você consegue marcar os seus cortes Deixar cada um de uma cor Eu sei que o Vegas também dá pra poder fazer isso Mas não é tão detalhado e tão bem dividido como no Premiere Aqui você pode, por exemplo, assistir seu vídeo Faz todos os cortes, já marca o que você quer fazer em cada lugar E depois só vem fazendo, tá ligado? Aqui em cima nós temos outras milhões de funções Tá vendo? Tem vários bagulho Metadados Mixer, clipe de áudio Controle de efeitos Origem Do lado aqui nós temos o preview E aqui embaixo a timeline A timeline do Premiere é um pouco diferenciada Você arrasta um vídeo aqui Vou arrastar alguma coisa pra vocês verem Vamos arrastar aqui alguma coisa iPhone XR Vamos criar aqui Eu tenho já a sequência criada Não preciso ficar criando sequência Só pra vocês verem como que funciona a situação Tá? Ó, vocês podem ver Quando eu trouxe pra cá Deixa eu alterar aqui Quando eu trouxe pra cá Ele trouxe assim, né? Bem pequenininho O Vegas tá bem grandão É bem mais fácil Se você arrasta pra cá, ó Ele vai distanciando as layers Enquanto o Vegas você pode, por exemplo Posicionar isso daqui aqui em cima Né? O áudio e vídeo junto Isso dá uma organização, talvez, pra sua mente Um pouco mais fácil Identificar onde tá o áudio de cada track Mas e se acostume também Logo logo a gente se acostuma Bom, mas enfim, galera Eu quero dizer pra vocês é que Eu gostei muito da minha migração Eu tô bem ansioso pra isso Tô pesando bastante Tô vendo o tutorial Tô vendo as coisas E eu quero incentivar vocês também A conhecerem o mundo do Premiere Pra quem tem um preconceitozinho aí Como eu tinha também ali na situação do Vegas Bom, então é isso, galera Basicamente essa foi minha transição O motivo pelo qual eu mudei Vocês estão de ciente já É porque o Vegas e o Premiere São dois programas parecidos Porém, o Vegas tem uma limitação Por ser um programa básico de edição Eu vou tentar trazer todos os vídeos A partir de agora Agora editados no Premiere Inclusive esse vídeo aqui Eu tô fazendo por lá Aproveitando também o insight desse vídeo Eu gostaria de falar pra vocês Que eu tô afim de começar A fazer uma série aqui no canal Uma série de vídeos Onde eu vou trazer dicas Pra galera que quer começar A produzir conteúdo pro YouTube Eu não tenho um canal muito grande Eu não tenho muito nome Em relação ao YouTube Mas eu já editei pra vários YouTubers Eu sei mais ou menos Como funciona a ferramenta E como a máquina gira Então eu posso trazer esse conhecimento Pra vocês E eu espero que vocês Curtam esses estilos de vídeo aqui Porque eu vou montar uma playlist no canal E eu vou fazer uma bateria de vídeos aqui pra vocês Desde o mais básico Que é como se comportar na frente de uma câmera Cenário Iluminação E tudo que eu puder trazer pra vocês aqui Inclusive edição Quando eu tiver um pouquinho mais crack No Premiere Então é isso galera Tamo junto Não esquece de avaliar esse vídeo Se inscreve no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Eu vou deixar aqui no link do card Mostrando pra vocês aí Um vídeo que eu editei Inclusive no Sony Vegas E foi o último vídeo que eu fiz lá Que é do iPhone XR Eu fiz um review Se vale a pena ou não comprar ele Em 2021 Assiste lá Ficou muito bacana Inclusive Eu coloquei bastante efeito Bastante coisa E tudo que eu mais Que eu sei fazer aqui Pra vocês darem uma olhada Também como fica É nóis Valeu Falou E tchau